Música Olá, tudo bom? Vocês viram aí, né? Hoje é dia de presente Gente, isso mesmo A gente fez um amigo secreto aqui no Papo de Mulher E hoje eu vou mostrar quem foi que me tirou E o que eu ganhei de presente Eu já não tava aguentando de vontade de mostrar Porque chegou pelo correio E eu deixei pra abrir agora junto com vocês aí Vamos lá ver então que eu tô super curiosa Bom, então ó, tesoura já tá aqui O envelope tá aqui E a gente vai abrir agora Nossa, eu não tô aguentando E quem... Ah, já posso contar, né? Quem me tirou foi a Kátia Obrigado, Kátia Vamos ver então o que que temos aqui Ah, que fofo Ela mandou uma cartinha Que gracinha, gente Não posso chorar, hein? Teu amor de Deus, respira fundo Ana Paula Oi, minha amiga Você não sabe o quanto eu fiquei feliz Em ter tirado você no nosso amigo secreto Mudou... É, mudou a cor Ela começou com a caneta preta e virou azul aqui, ó Mudou a cor, pois a minha caneta secou Ká, 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 ká Eu te admiro muito Você é muito especial, linda, extrovertida e alegre Como sempre disse, minha loirana linda Já quero te desejar um feliz natal e um ano novo cheio de conquistas e realizações Espero que goste desses singelos mimos que eu escolhi E que quebrei um pouco a cabeça pra te presentear Nas lojas aqui não temos muitas variedades e preços Mas tudo foi de coração Beijos a Ká Ah, que linda! Obrigada, amiga! Eu sei que eu vou gostar Agora, ó Tchan, tchan, tchan O que que temos aqui? Ai, olha, tem um tanto de coisa Amiga, era uma coisa só Eu tinha deixado lá o... A sugestão Nossa, gente, que tanto! Aqui, amiga, amei o cílio postiço Ai, onde que eu vou pôr isso? Gente, o cílio postiço Amiga louca, era um só Tadinha Ela gastou os presentes todos comigo Um cílio postiço Outro cílio posti... Ei, que tudo! Outro cílio postiço Olha que lindo esse Nossa, vou arrasar Aqui Ah, que máximo! Eu acho que de sobrancelha Amei! Olha que lindo! Muito delicado, Ká Olha que lindo! É um... Uma sombra, né? Uma paletinha de sombra Acho que é de sobrancelha Playboy, ó Ah! Adorei! Que coelhinha, né? Playboy de sobrancelha Feita, ó, tudo Nossa, mais um Nó, esse é maravilhoso Olha esse daqui Que delicado também O cílio postiço Gente, eu não tô acreditando Eu ganhei três cílios postiços Mais uma paletinha de... Ah, de sobrancelha Nó, que batom maravilhoso Ai, quero abrir Nó, que cor linda Ah! Marrave Eu não sei se fala assim Marrave Mas olha que cor Show! Gente, ele é maravilhoso Que cor linda Vou passar agora Gente, que cor maravilhosa Amei Vai aparecer um pouquinho de baixo Que eu não tô conseguindo fazer direito Que eu tô nervosa Tremendo Mas olha isso Kátia Amei os presentes Que batom maravilhoso Ah, que tudo isso daqui É um kit de pincelzinho De... Como que é a maquiagem? Pra, na hora da maquiagem Tirar, limpar os cantinhos E fazer a aplicação em cantinho Bem delicado de olho Né, olha Adorei Adorei São lindos Nossa, e vem tanto Que tudo Ai, gente Ganhou um presente tão bom, né? Adoro Ainda veio Nossa Ainda veio Sachê de shampoo e condicionador Da Nick and Vic Amo o Nick and Vic Amo Nossa, adorei Esse daqui também Ah, tudo Não, esse aqui da Muriel Da Nick and Vic também Eu ganhei uma amostra grátis De máscara SOS Fios Ah, não, Kátia Você não podia ter mandado presente melhor pra mim Ah, ah, ah Então, gente, é isso Eu amei os meus presentes Cuidado pra eu não cair aqui na palma Amei os meus presentes, ó Todos aqui Vou usar o mais rápido possível Porque eu não aguento ficar olhando sem poder usar E amiga Deus te pague Muito obrigada Que seu Natal seja maravilhoso Seu ano novo também Que em 2017 a gente fique ainda mais junto E que a gente possa se ver Se abra... Ai, ai, ó Que a gente possa se ver e se abraçar Pra eu poder te falar olho no olho Tanto que você é especial pra mim, viu? Eu adorei Muito, muito obrigada Beijo Gente, então é isso Isso daqui foram os meus presentes de Amigo Secreto A Kátia me tirou Eu vou deixar aqui embaixo o link dela Pra vocês conferirem o que que ela ganhou Quem foi que tirou a Kátia também Eu deixei aqui embaixo também Na caixinha de informações As redes das outras integrantes do Papo de Mulher Pra vocês verem Quem foi que eu tirei O que que eu dei de presente Pra ela E também as outras meninas Também pra vocês conferirem Todo mundo Vai lá Vai lá ver quem que elas ganharam E quem que tirou quem também, tá? Um beijo Muitíssimo obrigada E até o próximo vídeo Tchau Gente, eu fiquei tão empolgada Que eu esqueci de falar Que quem gostou Dá o like Compartilha Inscrevam-se no canal Se ainda não forem inscritos É só clicar aqui embaixo No cantinho da tela E sigam também o blog Nas redes sociais Pra gente ficar cada vez mais juntos Tá? Agora é o momento Tchau Obrigada